E o presidente Jair Bolsonaro demitiu Marcelo Álvaro Antônio do Comando do Ministério do Turismo. Ele teria atacado outro ministro do governo num grupo de WhatsApp. Álvaro Antônio recebeu a demissão pouco antes das duas da tarde no Palácio do Planalto. Minutos depois, o presidente da Embratura, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Gilson Machado, se reuniu com Bolsonaro. Ele é um dos cotados para assumir o posto de forma temporária. O cargo de Marcelo Álvaro estava na mira da reforma ministerial, que deve acontecer em fevereiro. A ideia de Jair Bolsonaro é entregar o ministério para o centrão. A demissão de Marcelo Álvaro teria sido antecipada um dia depois dele ter atacado o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política do Planalto. Em um grupo de WhatsApp que reúne todos os ministros, Álvaro Antônio teria acusado Ramos de conspirar para tirá-lo do cargo. Álvaro Antônio estava no cargo desde o início do governo Bolsonaro. Em outubro do ano passado, ele foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado à Justiça pelo Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais por crimes relacionados à apresentação de candidaturas de fachada do PSL nas eleições de 2018. O caso está no Supremo Tribunal Federal, que analisa um pedido da defesa para anular a operação. Esta é a 14ª mudança de ministro no primeiro escalão desde o início do governo Bolsonaro.